Para atender as demandas do mercado de trabalho, a FAESA lança mais uma edição do FAESA em ação. Vamos conferir? São 24 cursos que acontecem nessa semana, de segunda a quinta-feira, durante todo o dia. Essa é uma grande oportunidade para quem precisa adquirir conhecimentos para entrar no mercado de trabalho. Os cursos não ficam apenas na teoria. Os participantes também aprendem na prática. A pessoa sai daqui sabendo o que é elétrica, as grandezas físicas da elétrica e o que ela pode fazer com isso. Instalação elétrica, instalação de chuveiro, instalação de luminárias, interruptores. Ela sai daqui sabendo o básico para depois buscar algo a mais. É um curso muito bom, muito interativo. Primeiro dia é apenas teoria, as pessoas vão saber todos os conceitos básicos. Segundo e terceiro dia elas vão para o laboratório, aprendendo a fazer ligação, emendas. É um curso muito proveitoso, na minha opinião. No Faias em Ação você também tem oficinas para planejar sua carreira, enriquecer seu currículo e orientação profissional para as pessoas que estão no mercado ou que pretendem trocar de profissão. Bom, esse curso de orientação profissional, ele tem grande relevância, porque como esse período é muito importante na vida de adolescentes, jovens e adultos que querem fazer um novo curso, então ele tem o objetivo de esclarecer e fortalecer essa escolha desse pessoal, né? para ter uma opção assim, eles terem mais certeza do que eles querem e ficarem mais satisfeitos com a sua escolha do seu futuro.